Música É muito importante o papel da prefeitura, da gestão, do prefeito, para a gente atrair novos investimentos. Atrair uma empresa para salto, seja ela para gerar dez empregos ou mil empregos, é muito difícil. Então, é importante resaltar o trabalho do poder público, do prefeito, do prefeito, do prefeito, de toda a estrutura municipal. O investidor vem, acredita no município, põe alguns milhões na frente, que é o que está acontecendo, ele aposta no município, mas para isso, ele tem que ter o respaldo no município nacional. E eu quero falar uma coisa, nesses três anos aí, quase três anos aí da gestão do juvenil, eu posso cravar que o lugar do prefeito do juvenil aí vai ser a geração de emprego. Porque em três anos, em três anos, quase já, né, a gente já veio de empresa para salto, que eu acredito que tem mais de um ano aí, o primeiro mandato, né, Júlio? Vai vir mais empresas, mas acho que só isso que já se concretizou, os empreendimentos e os ideais, recentemente a gente mudou aí o empreendimento lá no Rio Grande do Sul, onde o Tenda está se instalando, acho que ele se vivencia aí como o prefeito que mais gerou e mais vai gerar emprego aí na história de salto. Tenda Adriana Zanotto